Bom, e o conflito entre Rússia e Ucrânia gerou diversas preocupações para os produtores, principalmente quando se fala sobre fertilizantes. O governo está em busca de mercados para suprir a demanda e um plano nacional foi lançado para que a dependência externa possa ser reduzida. Só que as principais medidas desse plano já estavam em andamento. E quem fala sobre isso com a gente agora é o pesquisador da Embrapa Solos, o José Carlos Polidora. Seja muito bem-vindo, José Carlos. Uma satisfação te receber aqui no Agrotarge. Olá, Thiago, ouvinte do programa Agrotarge. É um prazer nosso aqui em nome da Embrapa estar com vocês e poder esclarecer um pouco mais sobre essa nova política de Estado que começamos a viver desde sexta-feira. Está certo. Como eu disse aqui, José Carlos, já estava em andamento algumas dessas ações. Eu gostaria que você falasse para a gente quais são elas e o que vocês já viram dela que podem impactar e amenizar, na verdade, esses impactos para os produtores? A primeira delas foi aquilo que nós chamamos de diplomacia de fertilizantes. Liderados pela ministra Tereza Cristina e o almirante Flávio Rocha, Tereza Cristina da Agricultura e o almirante Flávio Rocha da Secretaria Especial de Assuntos Estratégicos, junto com o Ministério de Relações Exteriores, Minas e Energia, nós, com a diplomacia de fertilizantes, fomos buscar novos parceiros, fornecedores de fertilizantes, ou seja, exportadores de fertilizantes, países pelo mundo. Então, nós estivemos na Rússia, garantindo os contratos, estivemos agora, essa semana, no Canadá, a ministra está voltando de lá hoje, e ela já esteve no Irã e outros países estão na nossa agenda. Além de visitas, nós estamos aqui dentro do país, trabalhando com todos os diplomatas dos países que são produtores de fertilizantes e que não forneciam para o Brasil, pelo menos em grandes quantidades, para que a gente traga novos contratos, para que nós fujamos, pelo menos nesse momento, das restrições que ocorrem com a Rússia, a Bielorrússia, especialmente no motássio. Essa é uma ação que já vem sendo feita, mesmo antes da guerra, porque a crise se instalou no país, no início do ano passado, crise de oferta e preço de fertilizantes. Essa é uma coisa importante. Mas nós não podemos mexer no preço internacional e também temos restrições com a questão da guerra. Mas uma coisa pode ser feita aqui dentro do Brasil, que é nós aumentarmos a eficiência de qualquer nutriente que caia no solo ou na folha da planta proveniente de fertilizantes, seja ele importado ou nacional. Isso vai ser conseguido por meio daquilo que nós estamos chamando de caravana Embrapa Fert Brasil. Essa caravana já está sendo planejada há alguns meses, a pedido do presidente da República, como foi a diplomacia de fertilizantes e outras medidas. E ela começará agora, em abril, e nós percorreremos 30 polos de produção que ocupará 90% da área agrícola brasileira. É certo. E o que vai ser desenvolvido dentro dessa caravana? Como vocês vão chegar aos produtores e o que vai ser passado para eles? A gente viu que uma das ações que pode ser feita para diminuir esse consumo dos fertilizantes, principalmente para a gente não depender tanto, é que o produtor consiga, talvez, fazer um estudo do seu solo e usar um pouco menos disso. Obviamente, a gente sabe que com o preço que está, ninguém sai jogando aí adubo e outros fertilizantes assim, a Deus dará também, porque o preço é muito alto. Mas como conscientizar o produtor que ele pode usar menos e ter um efeito positivo também na agricultura? Bom, veja bem, o produtor brasileiro, o produtor rural, seja ele pequeno, médio ou grande, independente da cultura, ele já é um especialista em solos, porque ele trabalha num país que os solos são naturalmente muito ácidos e pobres em nutrientes. Então, ele constrói a fertilidade do solo, mas ele ainda pode melhorar muito, porque seja por conta de uma falta de uma melhor prática de uso do fertilizante, uma prática agrícola ou uma tecnologia adequada, o fato é que hoje nós ainda desperdiçamos 40% de todo o fertilizante que é aplicado nas lavouras. Para você ter uma ideia, a caravana pretende, uma meta nossa é diminuir essa perda em 10%, ou seja, aumentar o uso de 60% para 70%. Isso daria uma economia no bolso do produtor rural de pelo menos um bilhão de dólares por safra, ou por ano, desculpe, por ano. Isso é plenamente possível, porque, como você colocou, muitos dos produtores ainda fazem uma prática de atuar conforme o preço do fertilizante. Se o preço está melhor, coloca um pouquinho mais, o preço está menor, aperta um pouco, igual agora aperta demais. Mas isso depende da análise de solo. É como eu sempre faço uma analogia, é como se você fizesse uma consulta médica, o médico olhasse para você e dissesse, olha, eu acho que gostaria de recomendar aí a dose e tal de determinado medicamento. Não é assim, tem o exame de sangue, e a seguir dá risco. A gente tem que fazer isso mais na agricultura brasileira. Nós estamos aí para isso, para a caravana dar luz a isso. E a outra coisa importante é que o agricultor lance mão de tecnologias que estão aí disponíveis. Muitas delas já estão plenamente consolidadas e são sucessos, como a fixação biológica de hidrogênio na soja. Tem mais de 20 anos que o Brasil é o campeão mundial de eficiência na cultura da soja e de competitividade, que a gente não aplica, nós não aplicamos um quilo de nitrogênio mineral na soja, seja por uréia ou qualquer, porque nós temos um bioinsumo, que é um inoculante, que são bactérias fixadoras de nitrogênio. Outro exemplo, claro, são os fertilizantes orgânicos e orgânico minerais que são feitos por reciclagem de resíduos da própria água indústria, por exemplo. Nós temos aí, só em dejetos de suínos, aves e bovinos, condições de suprir pelo menos 10% a 15% da demanda de fertilizantes. E esses fertilizantes, eles são diferentes dos fertilizantes importados porque eles têm uma parte orgânica e uma parte mineral, que a parte orgânica tem vários benefícios para a saúde do solo, digamos assim. As tecnologias são brasileiras, é isso? Brasileiras, 100% brasileiras. Tá certo. Ô José, é justamente sobre isso que eu vou falar com você agora, porque, principalmente dentro dessa sua área, que é a Embrapa Solos. A Embrapa, ela é uma parceira dos produtores aí há muitos anos, porque ela desenvolve tecnologias que são aplicadas diretamente no campo para o produtor. E o Brasil produz apenas 15% dos fertilizantes que consome. Existe algum tipo de pesquisa sendo desenvolvida para aumentar esse número, para que a gente possa produzir mais aqui no Brasil? Eu digo até de forma mais sustentável, se não é que possamos dizer assim, sem depender daquela questão de extravios aí, de minérios que está sendo feito, que está sendo colocado também no Congresso. Eu falo mesmo do biofertilizante. É possível ter tecnologias para isso, aí já para aliar junto ao produtor? Sim, sem dúvida. Nós vamos amenizar a dependência externa em pelo menos uns 25% com tecnologias nacionais. Eu dei dois exemplos que você reconheceu bem, mas tem mais outros que nós chamamos, no seu conjunto, de cadeias emergentes. Elas estão bem destacadas no Plano Nacional de Fertilizantes e elas têm metas muito claras para que elas deixem de ser emergentes. Tem aí uma outra cadeia, que é os subprodutos, coprodutos, por exemplo, que são dos resíduos em geral da atividade urbana e da atividade industrial. Inclusive lodos, que hoje tem tecnologia e o Brasil não vai ser o grande pioneiro nisso, mas ele vai fazer tecnologia para adaptar ao nosso país, que é como a Alemanha faz. A Alemanha recicla 80% do lodo, dar de esgoto no solo como fertilizante seguro. Outra linha muito importante, que é como eu dei o sucesso da soja, os bioinsumos, que tem aí um grupo muito grande de outros bioinsumos, são capazes, por exemplo, de fazer fixação biológica de introgênio em feijão, em cana-de-açúcar, em milho, para tentar copiar o sucesso da soja. Tem bioinsumos que são capazes de solubilizar frações do fósforo no solo que estão lá, foram aplicadas como fertilizantes e o produtor não tem acesso porque ele está lá de uma forma indisponível. E esse bioinsumo que foi lançado pela Embrapa, chamado Bioma Fós, ele é capaz de recuperar até 10% desse fosfato que está ali no solo indisponível. E, além disso, tem aqueles fertilizantes, como já estão bastante até agora na luz da tecnologia, que são os fertilizantes com nanotecnologia e com moléculas ativas que, ao adicionados ao NPK tradicional, pode ser importado nacional, eles aumentam a eficiência desse próprio NPK, tornando a sua liberação mais lenta, porque o ambiente tropical é mais ativo, tem mais chuva, tem mais atividade biológica, do que o ambiente temperado, para onde esses NPKs que nós importamos foram desenvolvidos. Então, são exemplos de que isso tudo junto, as cadeias emergentes sul, 25% é o que a gente acha que é seguro de ser atendido por essas novas tecnologias até 2030, 2035. Agora, evidentemente que o Plano Nacional tem claramente que a dependência externa vai ser diminuída e vai ser superada pela produção de NPK das cadeias tradicionais, usando o gás natural e agora com a linha do hidrogênio verde. Certamente, no futuro, nós vamos ter essa rota de produzir nitrogenados de forma limpa, a partir da energia eólica, energia hidrelétrica e biogás, etc. O fósforo nós vamos produzir com as nossas jazidas de fósforo e o potássio, a grande parte, nós vamos produzir com as nossas jazidas de potássio. Seja a que tem na Amazônia ou em Sergipe, ou aquele potássio que hoje está muito em Minas Gerais, São Paulo, que é uma forma de potássio insolúvel, mas que nós estamos desenvolvendo tecnologia para que ela possa, no futuro, também entrar na matriz de produção de fertilizante de forma expressiva. Há empresas já que têm produtos no mercado, são pioneiras, e elas têm que ser apoiadas para que essa também fonte de potássio silicática, como eu te falei, é bastante abundante no Brasil, possa ser, no futuro, ganhar escala e viabilidade agronômica como os convencionais, pelo menos. Então, José Carlos, para a gente encerrar, então, o Plano Nacional de Fertilizantes, junto com as ações que já estavam acontecendo e que vão acontecer agora com a caravana, pode, então, o produtor rural ficar tranquilo, que não vai faltar aí meios dele produzir a próxima safra 2022-2023? Sem dúvida. A gente sabe que nós não controlamos fatores externos, mas a gente não controlava o interno já. Nós não controlávamos o interno. Nós não tínhamos nenhum controle, nem governança, nem estratégia para o setor, que é fundamental. Sem fertilizantes, não é possível produzir nenhum produto agrícola, muito menos ter essa competitividade que o Brasil tem. Então, o produtor pode dormir tranquilo, porque nós estamos aqui para trabalhar, como nós somos Estado, a Embrapa e todas as outras instituições que estão lá no Conselho Nacional de Fertilizantes, que foi lançado na CISTA, vamos cuidar, pelo menos nos próximos 30 anos estaremos juntos e não teremos mais esses soluços que acontecem e que o Brasil passa por situações que não deveriam. O produtor não pode perder tanto sono assim, desnecessariamente. Já tem outros problemas, né? Tá certo, então, José Carlos, muito obrigado a você pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Até o próximo encontro. Você volta quando a caravana estiver aí já acontecendo para fazer para a gente um panorama de como está a situação aí nessas 30 regiões produtoras do país. Um abraço e até lá. Valeu, Melio, eu faço um convite para vocês do Agromais que estejam conosco na caravana, no dia a dia. Vamos juntos nessa aí, tá bom? Tá certo, vamos juntos sim. Obrigado. Obrigado. Obrigado.